Olá queridos, hoje no Tô Com a Márcia tem sido especial porque a gente tem trazido aqui testemunhos, depoimentos, vídeos, iniciativas de algumas pessoas, histórias também de algumas pessoas e hoje nós vamos ouvir aqui uma história assim bem interessante sobre o nosso emocional. Eu estou aqui com duas pessoas extremamente especiais. Eu estou com a Ana Martins, a missionária Ana Martins, que é do Projeto Vida Nova aqui de Irajá e a Andréa Guedes, que é uma pessoa muito especial, uma jovem, jovem senhora muito especial, muito preciosa que é membro também aqui do Projeto Vida Nova de Irajá e hoje elas vão falar um pouquinho sobre o nosso emocional e principalmente o que aconteceu com a Andréa Guedes. A Andréa Guedes, ela se converteu aqui no Projeto Vida Nova há um ano e pouco, mais ou menos, né Andréa? Então a Ana Martins vai dar, já vai começar, já iniciando para falar a história da Andréa. E aí Ana? Olá, pastor Ana Martins, olá Andréa. Na verdade, a gente está aqui nesse momento para falar sobre o Celebrando a Recuperação, que é um programa que a gente desenvolve aqui na igreja, um programa de crescimento espiritual e emocional baseado nas bem-aventuranças, né? E a gente desenvolve esse trabalho uma vez por semana, né? Aqui temos reuniões uma vez por semana e a Andréa teve uma grande experiência no Celebrando a Recuperação, uma experiência com Cristo, uma experiência de cura, porque a gente entende, pastora Márcia, que Deus não está só interessado em salvar a nossa alma, está interessado em curar. Curar, isso. E aí o Celebrando a Recuperação tem sido um veículo de cura, um veículo, né? Tem sido um instrumento de Deus nessa igreja, para essa comunidade, a fim de que pessoas encontrem a cura, encontrem cura para os seus maus hábitos, para as suas destruções. E assim tem sido, e a Andréa conheceu o programa do Celebrando a Recuperação e pôde experimentar daquilo que Deus ainda queria fazer na vida dela, além de salvá-la. E agora eu vou passar para a Andréa. Andréa, como é que você chegou aqui na igreja? Foi lá para a Cristora Márcia. Então, no meu trabalho, eu fui transferida de uma gerência para a outra. Conheci uma pessoa, e essa pessoa é membro também do projeto, ela é do projeto Vida Nova Lá, do Tauá, e ela começou a falar do amor de Jesus para mim. Olha que lindo. Foi nesse período que eu perdi o meu quadrasto. Ele, Deus recolheu, ele tinha Alzheimer, e assim, eu estava muito mal emocionalmente. E aquelas palavras foram me edificando. E a forma dela, a forma de vida dela, também me chamou minha atenção. Como todo mundo diz, a melhor forma de pregar é com a vida. E aí eu resolvi conhecer o projeto. E vim no culto. Assim, no primeiro momento que eu cheguei na igreja, eu já me senti assim, a presença de Deus muito perto, né? Deus falando comigo o tempo todo. Só que eu achei que era só emocionalmente. Porque eu estava só emocionada. E na verdade, não. E ainda eu resisti ao apelo. Só depois do quinto culto é que eu me rendi ao Senhor. Eu conheci o Senhor Jesus como meu único e suficiente salvador. E assim foi. Eu fui caminhando, me enganjei já no grupo familiar, nos evangelismos, que tinham na igreja. Mas, apesar desse pouco tempo de caminhada, eu verifiquei que eu precisava trazer à tona o que estava escondido dentro de mim, no meu coração. Que eu... Era um turbilhão de emoções e sentimentos contraditórios. E que eu não consegui explicar. E aí eu pedi um aconselhamento para a minha discipuladora, que é a Ana Martins. E através desse aconselhamento... Olha! É Deusa Perfeito, né? Isso. E através desse aconselhamento, ela me apresentou o projeto, o Celebrando a Recuperação. Só que já estava no finzinho do ano. Eu só participei de três reuniões. E aí eu me organizei e esse ano comecei o Celebrando. Então, assim que a gente chega no Celebrando a Recuperação, nós temos um esclarecimento de todas as nossas debilidades. E a gente responde um questionáriozinho, onde a gente fica livre para assinalar aquilo que você se identifica. E ali eu acabei marcando todas as opções. Entendeu? Só que eu tinha que trabalhar... A gente escolhe trabalhar primeiro uma debilidade. E o que estava me mais incomodando era justamente a amargura e o ressentimento. A amargura e o ressentimento é proveniente de várias coisas. Vindo da infância, traumas vividas na infância, ao longo da minha... E ficou escondida, né, André? Sim, sim. Eu fui vivendo a minha... Isso é interessante. Eu não tinha esse conhecimento. Para identificar que coisas do meu passado estavam impactando a minha vida dessa forma. Entendeu? E assim foi. Principalmente a minha vida em relação com as pessoas. Não só entre o namorado, o relacionamento familiar... É porque reflete, né? Reflete nos relacionamentos, isso mesmo. Eu ainda sou uma pessoa extremamente tímida. E também não sabia que isso era proveniente de tudo o que se passou na minha infância e na minha adolescência. E aí eu, através do Celebrando, eu escolhi trabalhar a amargura e o ressentimento. E aí foram vindo as aulas, as palestras para edificação, entendeu? E eu fui percebendo que, na verdade, o Celebrando Trabalho é no todo, né? Só comigo mesma. Aí eu entro... Vou te dar uma pausa, porque eu quero que vocês estejam aí ligadinhos com a gente, que a gente vai para o break agora, porque é interessante isso. Então, já já nós voltamos. Olá, queridos! Estamos de volta no Tô com a Márcia, que está muito bom esse papo. A gente está escutando um testemunho muito interessante da nossa querida Andréa Guedes, membro aqui do Projeto Vida Nova. E ela está compartilhando. Ela chegou no projeto, se converteu ao Senhor Jesus e ela se engajou aqui nos trabalhos da nossa igreja e encontrou-se também no Celebrando a Recuperação, que é um outro trabalho muito edificante, que consolida, né, Ana? Consolida o emocional, a vida das pessoas, ajuda as pessoas a serem curadas no seu emocional. E a Andréa estava compartilhando isso aí, que tinham coisas guardadas, situações do passado que deixaram amargura, ressentimentos. E ela trouxe à luz isso, no Celebrando a Recuperação, que também envolveu com relacionamentos, né? Mexeu com relacionamentos. E aí, Andréa? E o que acontece? Quando chegamos no pequeno grupo, que é o grupo que a gente compartilha, umas com as outras, as nossas dores, né? E eu percebi que o Deus não estava tratando só no meu individual, estava tratando no coletivo. Porque quando a gente ouve o depoimento das outras colegas de um pequeno grupo, a gente se sente como se estivesse olhando no espelho. São os espelhos umas das outras, entendeu? E aí, cada processo, cada avanço de cada uma vai edificando cada vez mais. Interessante. Sim. E aí, a gente começa a perceber, o que eu comecei a perceber? Que a minha dor era tão pequena diante das dores das outras colegas. Grupo, né? Estavam em grupo, é interessante. E aí, eu comecei a perceber que cada vez que eu compartilhava, aquilo já não me doía mais. E eu não entendia que aquilo já era o processo da cura, da cura das minhas emoções. E aí, chegou o momento que nós estamos, na metade do celebrano, nós passamos pelo processo do inventário. Nosso inventário mural, entendeu? E ali mesmo, Deus trouxe a tona, tudo, tudo, tudo que estava guardado. E essa experiência, que foi muito impactante para mim, eu pude tirar todo o lixo que estava dentro de mim e barra para fora. Entendeu? E como a gente tem lixo, né? Como? E a gente vai acumulando e vai passando despercebido. A gente pensa que está escritivo e, na verdade, a gente usa uma expressão que é uma ferida que a gente coloca uma casca. Eu pensei que está cicatrizado. E, na verdade, não. É realmente só uma casca. A partir do momento que você retira aquela casca, aquela ferida sangra. Sangra e começa a doer. E doer para ser curado. Exatamente. E aí, essa forma de compartilhamento é bastante confrontante para a gente. Porque a gente tem que se expor para poder vir a cura. Exatamente. E cada vez que se expõe, aí a dor vai diminuindo. A gente vai sentindo que aquilo não tem tanto peso assim. Porque isso está sendo denunciado, está sendo revelado. E aí eu entendo que Deus foi me curando. Foi me curando, foi me curando. E aí eu, nas minhas orações, eu já não pedia nem mais. Deus, trabalhe comigo. Tire esse sentimento de ruiz dentro de mim. O que eu pedi era para curar as minhas amigas. Entendeu? Porque eu já esqueci um pouco de você. Exatamente. Comecei a entender que a minha dor já não existia. Porque tinha sido curada. A ferida foi cicatrizada. A cicatriz vai ficar. Porque ninguém tem amnésia, né? A amnésia não existe nesse sentido do que a gente passou. A gente vai lembrar, mas não vai voar mais. E é o que eu tenho vivenciado nesses últimos meses, a cura. Eu lembro, consigo falar. Não imaginava eu estar aqui de frente para as câmeras contando isso. E posso contar sem dor nenhuma. Isso. Olha só. Você que está nos assistindo hoje, véspera de Natal. Então, o melhor presente para a sua vida é deixar Jesus entrar no seu coração, na sua vida e deixá-lo curar de todos os ressentimentos e mágoas que costumam ficar guardadas e muitas vezes a gente não lembra, né? Mas quando a gente tem um encontro real com Jesus e à medida que você tem esse encontro, o Espírito Santo vai lembrando, vai trazendo a luz, porque enquanto está guardado, está em trevas. Tudo que está escondido está em trevas. E quando a gente denuncia isso, traz a luz, né? E o diabo não tem domínio sobre a luz. É verdade, pastora Marcia. E é uma outra coisa. Quando eu parei e olhei para trás, como a gente usa o termo, olhei por fora, né? De fora da minha dor. E aí eu fui verificando tudo o que Deus tinha feito com a minha vida. Eu, em diversos momentos da minha vida, eu questionei, cadê Deus na minha vida? Por que isso está acontecendo? E, na verdade, Deus estava ali o tempo todo, eu não enxergava. Entendeu? Deus foi me tirando de situações conflitantes. Eu sou de uma família de sete irmãos, a única que tem um nível superior sou eu. E aí Deus me deu essa oportunidade de estudar. Bibliotecária, trabalha na Petrobras, olha! De vencer, de vencer, vencer, em cada fase da minha vida, não foi por mérito meu, foi por Deus, foi a mão de Deus o tempo todo na minha vida. E eu tenho que glorificar sempre. A glória é para Deus. E é sempre para Deus. É sempre por Ele. Amém. Por Ele para Ele. Amém. Eu não sou nada sem Ele. Hoje eu consigo entender isso. E pena que eu vivi esse tempo todo sem enxergar isso. Tudo no tempo de Deus é formoso, né, Ana? E a gente está vendo uma nova Andréia, Andréia Guedes, uma nova criatura curada no seu emocional, curada espiritualmente, e fisicamente porque quando a gente está enfermo do nosso emocional, do nosso espiritual, o corpo sente, né? Então, olha só que presente lindo você está ganhando hoje, nessa véspera de Natal, onde nós desejamos juntamente com a Ana Martins, Ana Martins, você falou um pouquinho hoje, né? Na verdade, a gente está aqui para falar do Celebrando, mas mais do que isso, né, o testemunho vivo da Andréia, Vivo, é. De ver a grande obra de Cristo no nosso meio, de ver, né, o nosso apóstolo fala que o maior milagre que o Senhor pode fazer é transformar a pessoa. Transformar. E a gente tem visto isso, Andréia, é um resultado muito bom, muito positivo de um trabalho de 39 semanas, porque todo o trabalho do Celebrando se resume em 39 semanas, e é isso, né? De repente, você que está ouvindo a gente, você que está vendo a gente, melhor dizendo, você pode pensar, meu Deus, mas para mim não tem jeito. Tem jeito, né? A cura, a cura em Deus, e Deus quer curar você, assim como Deus curou Andréia, Deus quer curar você também. E é isso que eu acredito. Amém. E eu quero agradecer por essa entrevista, esse bate-papo com Andréia Guedes, que não está tímida mais, graças a Deus, né, falou bem pra caramba, a missionária Ana Martins esteve aqui com a gente, então é isso aí, queridos. Olha, não saia daí, o Projeto Vida Nova tem muito mais pra você, né, e eu termino dizendo pra você que Deus te abençoe muitíssimo.